Não consigo tirar da minha cabeça Esses olhos que eu nunca vi tão perto A ponto de bater o cílio no meu Não sai da mente o sorriso entreaberto Eu penso se eu tô errado ou se eu tô certo Em cultivar esse bem querer O problema é que já tem alguém do seu lado E eu me sinto tão errado Por tentar me aproximar Por isso eu mantenho a distância necessária Pra que não se esqueça minha cara Que a meu lado é um bom lugar Mas que isso eu não vou fazer, não Apesar de querer Como eu quero e como eu quero Apesar de querer Como eu quero e como eu quero Apesar de querer Como eu quero e como eu quero Apesar de querer Como eu quero e como eu quero Ai, 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 ai Vai, ai, 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 ai Lá, 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 Lá Apesar de querer Apesar de querer Apesar de querer Como eu quero é como eu quero Como eu quero é como eu quero